o japonês chegou agora do japão né como era que era morar lá e os macarrão que tu comia lá, como era? como era o macarrão que tu comia lá? e como eram os olhos dos japonês lá? ela é japonês, chegou agora do japão botânia, se fosse para voltar para lá, você voltaria? você gosta mais do japão ou do brasil? como é falar em japonês? fala aí para a entrega, vamos falar muito bem, é isso aí, chegou agora do japão vamos encerrar o vídeo né se despida aí, se despida em japonês yahoo e aqui Obrigado.